Cachorro a cua perdido, peba e quem mora no chão Camaleão muda a cor, de acordo a região E quem não cantar essas coisas, não sabe o que é certão Eu trabalhei no meu chão e comigo não tem vexame Já cortei pau de machado, já fiz cerca de arame Tirei mel de italiana, matando todo o enxame Veterinário em exame, perderam seu compromisso Entre a vicia de rio, barcaça com pau rulisso Só sabe o que é certão, quem canta falando isso Tirei abelha e cortiço, aprendi a trabalhar Tirei peba do buraco, depois botei pra engordar Pra ele criar a banha, pra depois saborear Carrega burro e grita com o nome de Jiqui Em Matapi pegar peixe, seca a massa em te pedir Só sabe o que é certão, quem expõe isto aqui Eu sei que nasci aqui, meu trabalho foi na roça Minha pequena chupana descansava na pairosa E passei a vida tudinha, mudando o boi na carroça Vaqueiro com uma mão glossa, que não tem mais alguém chama Que ocupa um banquinho baixo, que o do leite não derrama Que com uma mão limpa os peitos, depois que o bezerro mama Trabalho que a gente ama e é trabalho do vaqueiro Trabalha a vida tudinha pra enriquecar o fazendeiro E tira o sono debaixo da sombra do juvazeiro Paciência de vaqueiro que vale onde as vacas estão Quando uma furiosa lhe esprega pelo chão Que ele só volta até ela se for com o pau na mão Eu já cavei pois no chão para plantar a semente Esperando o turrião que sai pois lá no nascente Que só ele pode mesmo salvar a safra da gente Capucho do ferro quente que só pista de asfalto Que ferra o rosto da gente, dói igual murro de assalto Que deixa a face do mordido, um lado baixo, outro alto Por isso eu não me exalto, minha pele não tem brilho Bem cedo da madrugada pois pai já chamava o filho Vamos lá para a melosa plantar feijão e o milho Do vidro que mostra o brilho no canto que alguém esquece Que enquanto o sol tá frio o brilho não aparece E depois que o sol esquenta não contém luz mas parece Essa espresse, essa espera dá estresse Fica esperando o carão O sertanejo sofrido com o sol que é do verão Pois esperando uma chuva para vir molhar o chão Da moça que quer perdão depois do primeiro beijo Da coalhada posta em xincho que é pra dar gostoso o queijo E eu não falei meio por cento da vida do sertanejo Beleza Beleza